A Câmara Municipal de Cascavel realizou uma audiência pública para apresentar as contas referentes aos primeiros quatro meses de 2024. Durante a sessão foi destacado que as despesas com o pessoal estão muito abaixo dos limites legais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tivemos hoje a primeira audiência pública do ano de 2024. É o primeiro quadrimestre onde é prestado contas à Câmara Municipal e o município de Cascavel. Podemos perceber, enquanto presidente da Comissão de Finanças, de que o orçamento, a economia da nossa Câmara Municipal continua, está sendo bem administrado os recursos. Com certeza, a final de ano, essa casa estará devolvendo ao município uma quantia significativa. Podemos perceber também que a estimativa de arrecadação do nosso município, que era de 1 bilhão e 700 milhões, a revisão feita agora, a estimativa de arrecadação de em torno de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Portanto, a economia do município, a arrecadação está positiva. O município, com certeza, tem condições plenas de honrar seus compromissos. Prova disso é, antecipou o pagamento do funcionalismo público em três dias e as contas estão com relativa tranquilidade. O contador da Câmara, Paulino Roberto Rodrigues, apresentou os números que mostram um gasto de apenas 2,90% da receita corrente líquida do município, enquanto a lei permite até 5,70%. Isso significa que a Câmara utilizou menos de um terço do limite prudencial para despesas com pessoal. Nós temos um orçamento bem enxuto e a gente conseguiu ainda economizar em cima do orçamento anterior, do quadrimestre anterior, 0,10 pontos percentuais. Ou seja, nós tínhamos 1,71% de gasto, nós baixamos para 1,61% de gasto. A audiência foi convocada pela Comissão de Finanças e Orçamentos e contou com a presença dos vereadores Sadie Kiziel, Policial Madril e Josias de Souza, além do presidente da Câmara, Alessio Espínola e outros parlamentares e assessores.